Boa tarde, de forma especial eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus que possibilitou que a gente fizesse toda essa festa uma festa bonita como toda a população de Alto Gárcio pôde ver no dia de ontem agradecer também todo o povo da cidade de Alto Gárcio que esteve presente na nossa festa todo o povo que prestigiou, muito obrigado a festa foi bonita porque vocês participaram e esperamos que no próximo ano possamos fazer uma festa ainda mais bonita e claro é importante lembrar sempre que o que for arrecadado nessa festa será voltado para as obras da comunidade exatamente, a nossa paróquia tem essa questão social muito forte e o dinheiro que é arrecadado nas festas da igreja são sempre para manutenção da igreja manutenção dos prédios, manutenção da estrutura, pagamento de funcionários, a parte social da nossa igreja também Agora é importante mencionar também sobre os prêmios, já foram entregues ou ainda serão entregues? Isso, então, hoje é segunda-feira, então os prêmios serão entregues na terça-feira, amanhã, dia 17 todos aqueles que ganharam, nós conseguimos entrar em contato e pedir para que no dia de amanhã nos procurem esteja na secretaria, aqueles que não são daqui, nós vamos ver a melhor forma de encaminhar o prêmio para essas pessoas também E é justamente isso que eu ia perguntar para o senhor, houve pessoas que ganharam de outros municípios também? Isso, houve pessoas de outros municípios Um dos ganhadores é de Cuiabá, se não me engano ganhou uma moto Um outro ganhador, acho que foi o prêmio de 10 mil reais também de Cuiabá, é um caminhoneiro Ele estava passando pela cidade, ouviu falar da festa, parou, comprou uma cartela e ganhou E claro, a gente viu o sucesso dessa festa da colheita aqui no nosso município com essas cartelas que também são vendidas em toda a região sul do estado, podemos dizer Exatamente, em Cuiabá, Rondonópolis, Pedra Preta, Altaraguai, em todas as cidades aqui da região sul teve pessoas comprando cartelas e até de fora, pessoas de fora, fora do Mato Grosso pessoas até de fora do Brasil compraram também Mato Grosso